Parece até que estamos na zona rural, muita árvore, verde, ar puro. Só que estamos na beira do córrego Pindaíba, dentro do município de Aparecida de Goiânia. Este é o setor Itapuã. E nós viemos aqui por conta de uma denúncia, uma denúncia grave de crime ambiental acontecendo aqui neste local. Exatamente nesta área está sendo despejada uma grande quantidade de entulhos. É uma propriedade particular e a gente mostra também, bem aqui um pouco antes, uma erosão enorme. Do outro lado aqui também, muita erosão, solo que vem sendo prejudicado já há algum tempo. E o córrego, evidentemente, sofrendo muito também por conta dessa degradação toda. O proprietário já tinha sido autuado há um tempo atrás, não tomou providências. E na semana passada foi novamente autuado, notificado pela Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia. Juliano, que é coordenador da Defesa Civil, acompanha aqui. É um risco muito grande para o meio ambiente e para toda a população, não é Juliano? Sim, os nossos agentes da Defesa Civil monitoram todos os córregos de Aparecida constantemente. Em monitoramento, juntamente com a equipe da UFG, realizando um trabalho de inspeção da qualidade de água, se deparou com essa situação novamente. A pessoa que já foi autuada no passado não se exemplou, insiste na prática do crime ambiental e aqui está despejando lixo e entulho nessa área, contaminando o solo, contaminando as águas subterrâneas e também as águas superficiais. E é importante a gente destacar, vamos chegar aqui mais perto para mostrar para o pessoal de casa, o risco que é jogar entulho numa área como essa. Por quê? Aparentemente, a ideia dele é construir uma casa, construir uma chácara por cima dessa área que ele está aterrando. Só que muito lixo, muito entulho, o solo não vai ficar tão certo, tão agregado. E isso no futuro pode trazer sérias consequências, não só para a população, mas para ele também, na própria construção que vai ser feita aqui. Infelizmente, em Goiás, a população tem uma mística que entulho serve para aterrar terreno. São materiais que não se agregam entre si, de dimensões diferentes uma da outra, e acaba não sendo o material mais apropriado para esse tipo de operação. No meio do entulho vem todo tipo de material, isopor, papelão, lixo, madeira, são materiais que não se agregam entre si. Quer dizer, explicando para o pessoal bem na prática, estamos no período chuvoso, começando a época das chuvas, esse entulho, ele descendo o córrego abaixo, ele vai evitar que a água escoe facilmente nos dias mais chuvosos. Isso pode provocar alagamentos, enchentes, transtornos e prejuízos para a população. Para toda a população, danos muitas das vezes irreparáveis, que assolam o meio ambiente, mas mais ainda, coloca em risco a vida da população de um modo geral. Ele está pensando em resolver apenas o problema dele, erradamente, mas está causando reflexo negativo para milhares de pessoas na cidade.